E aí, caralhinha, beleza? Olha que cenário louco aqui, esse gramadão show de bola, né? Vamos dar uma chegadinha aqui, o meu camarada tá jogando esse planador com a mão, cara, olha lá, ó, ó, nossa senhora, vamos ver se nós achamos ele aqui, peraí, subir aqui e não vamos achar esse planador, olha lá, olha que bacana isso, cara, impulsiona, não deu um ganchinho na asa, cara, que ele roda e joga, ele tá voando sem motor, sem nada, cara, é incrível, cara, um pouquinho de vento que tiver, olha, aqui não tá tendo vento nenhum, olha, vou chegar aqui pertinho, Nossa, peraí, quase entrei dentro do planador aqui, olha, cara, ele, ele breca, olha lá, olha que interessante isso, você vê que ele tá flutuando o tempo todo aí, só jogou pra cima, pegando na pontinha da asa e jogou pra cima, olha só que interessante, o tanto que flutua esse bicho, cara, ó, muito 10, isso aqui é um planador, ele é todo de fibra de carbono, levinho, cara, não sei o nome desse planador, se alguém subir o nome do planador, põe aí embaixo aí, ó, chegando aqui, ó, deixa eu dar um zerinho aqui, tá vindo aqui, peraí, deixa eu dar um zerinho, cadê ele, cadê ele, deixa eu ver se eu acho, na cena aqui, olha ele aqui, olha lá, olha lá, vai pegando aquele ganchinho na ponta da asa, tá vendo, pegou no ganchinho, olha lá, ele vai dar uma rodada, quer ver lá, rolou, deu a rodada e lançou, nossa, que espetacular, cara, vamos lá procurar ele de novo lá, ali, ali, já achei aqui, ó, olha só que interessante, ele joga, tá vendo aqui, subiu um pouquinho, se tiver uma termalzinha aqui, um ventinho de nada, já é suficiente pra segurar esse planador no alto, cara, impressionante isso daí, é incrível, se tiver um dia ensolarado, ele fica flutuando, não desce mais, cara, sem motor, sem nada, olha só que interessante, hein, deu uma voltona grande, ele só deu uma rodadinha e jogou, ele nem tá usando muita força, ó, que top ali, ó, é porque tá sem vento nenhum, cara, não sei se ele vai tentar de novo, deixa eu ver se ele vai tentar de novo lá, não, já disse que não vai tentar de novo, porque disse que tá sem vento, tá sem vento, fica ruim pra jogar, olha aqui, ó, tem um aviãozinho, vamos na cola desse aviãozinho aqui agora, vou pentelhar todo mundo que tá voando aqui, ó, estou em Sorocaba, na realidade o primeiro vídeo narrado meu foi aqui, é, vou dar uma explorada geral aqui, mas por enquanto vamos pentelhar esse aviãozinho aqui, ó, é de um outro camarada conhecido hoje aqui, inclusive nem sei o nome dele direito, ó, vamos na chegadinha do aviãozinho dele aqui, estamos chegando aqui, ó, olha que bacana o aviãozinho dele voando, cara, é muito louco, né, vou ficar meio de longe aqui, não sei se ele tá me vendo, olha aqui, show de bola, cara, olha aqui, vamos chegar pertinho, mas vamos tentar chegar mais perto aqui, ó, ô doido, o que ele fez aqui? Ele fez um loop, cadê? Ué, fez um loop, sumiu, e caraca, ó, acho que eu só vi ele fazendo um loop, será que caiu? Ah, não, lá embaixo, olha lá, nossa, olha que imagem show de bola, cara, vendo um aviãozinho subindo aqui, olha assim, nossa, agora vou grudar nele, não vou perder não, cara, vamos chegar pertinho dele aqui, olha, Olha, cara, dá vontade de pôr a mão na asa, cara, olha, imagina se a gente pudesse voar, cara, liga só, pôr a mão ali na pontinha da asa, cara, olha isso, cara, se a gente pudesse pegar no bichinho, é muito louco, cara, meu, eu não tô aqui, mas eu me sinto ali, cara, me dá vontade de pegar com a mão ele, cara, quase estiquei minha mão pra pegar ele aqui, cara, olha lá embaixo agora, dá uma olhada lá embaixo, muito louco, cara, vamos ver se ele vai voltar pra cá, vamos ver se ele vai subir, Sobe aí, menino, vamos ver se ele subir um e tentar chegar pertinho de novo dele aqui, olha, cara, um aviãozinho desse daí não é caro não, coisa de R$800 a R$1.000 você compra ele completo, voando com rádio e tudo, olha só que lindo, olha que bonitinho, cara, e é baratinho, baratinho assim, uns R$800, R$700 capaz que já compra um voando assim, bonitinho, com rádio, com bateria, tudo, ela disse que vai pousar aqui, vamos acompanhar, ele vai pousar, vamos ver se ele pousa direitinho, tá dando a volta lá longe, que é pra buscar a perna do vento, que é pra fazer aquela, como se fizesse uma pista aqui, tá descendo, só com o nariz pra baixo, descendo com tudo, vamos acompanhar ele, vamos chegar, vamos colar nele aqui, olha lá, tá descendo, olha que bonito, cara, chegando, olha lá pra pousar lá, olha que bonito, passou no buraco das duas armas, olha lá, tá descendo, olha o gramadão esperando ele, ali é a pista de pouso dele, levantou, vamos chegar pertinho lá, tocou, opa, pousou, vamos chegar pertinho pra nós ver esse avião direitinho, cara, esse avião voando, você vê lá em cima, que da hora, dá vontade de pôr a mão nele, né, cara, olha que bonitinho, olha, é baratinho o aviãozinho desse daí, o aviãozinho em si deve ser uns R$100, R$150, aí o eletrônica, rádio e tudinho, acho que mais uns R$500, R$600, acho que uns R$700 você compra um aviãozinho desse, cara, pode procurar aí, se alguém souber, alguém que vende aí, pode colocar o link aí embaixo, cara, esse aviãozinho é muito interessante pra quem quer começar, ali, tem outros aviãozinhos parados ali também, olha, vamos parar de pentelhar esses caras e vamos partir pro país, exploração aqui, vamos começar logo por aqui, esse sítio aqui, dá pra dar uma desmiuçada aqui, eu já voei bastante aqui, mas ainda tem bastante lugarzinho pra, peraí, peraí, tem bastante lugarzinho pra explorar, os caras, esses caras que tiveram com aviãozinho não conhecem eu, eles devem estar falando, ué, cadê o drone dele, eu já vou fazer um efeito de surpresa, chegar aqui por trás, ó meu carango aí, ó, bonitão meu carro, em putz grilo, presente de Deus, e suor do meu trabalho, aqui ó, chegando aqui ó, uó, aí ó, olha lá, os caras assustados, vindo por trás, vou passar aqui por dentro aqui, né, será que dá pra passar? ó, seu Cláudio, me dá licença, seu Cláudio, ó, sou boa brecha, vou passar ali, vou, Roberto, tira a mão, aí, você fica com a mão que eu toro o seu dedinho, velho, vamos dar uma olhada por aqui, ó, olha essa piscina aqui, está geladérrima, é, eu já entrei, vou entrar aqui, daqui a pouco vou entrar de novo, cara, vamos dar uma olhadinha nesse espaço aqui, nessas arvezinhas, passar aqui, olha que imagem louca, vamos dar um rolezinho aqui, lambendo essas árvores aqui, como naquele estilo wanzang, né, ó, ó, olha que delícia, cara, pode ser o lugar mais comum que for, sabe, aquele negócio não tem graça, mas você faz um voozinho desse, ó, só, ó, vai entrando no meio das árvores aqui, olha, ó, só, deixa passar um lado lá, vai achando os buracos aqui, vai passando, olha só, olha que delícia, imagina nós, ser humano, voando assim, cara, olha que delícia, se pudesse voar, flutuar, assim, é um sonho meu, um dia ainda vai existir isso, cara, dá uma voltinha por aqui, opa, pera aí, onde eu estou, pera aí, dá aqui, dá para o lado de cá, dá para passar bem no meio aqui, agora tem que ser um pouquinho mais devagar, né, que agora até entrou uma rajada de venda aqui, olha lá, eu estou lá, está vendo lá, atrás da árvore lá, naquele canto lá, mas não vou por aqui não, vamos entrar no meio dessas árvores aqui, que é mais emocionante, vamos entrar devagarzinho aqui, que a gente vai apreciar, aí, ó, ó, passei a moreira aí embaixo, hein, olha que show de bola, sempre tem um buraquinho para a gente passar, está vendo, ó, mangueira, bananeira, aí, ó, tudo era, tem, é um passarinho ali em cima, você viu, nossa, cara, olha que imagem, imagina você flutuando, cara, você vai flutuando, ó, pegou, pegou o pezinho ali, o drone deu até uma balangada aqui, caraca, passando por aqui, essa caixa d'água, depois dá uma chegadinha nela melhor aí, passar por cima, ó, está cheio de uns, uns blocos para segurar a telha aí, né, passar aqui por cima, não, na realidade vão escorregar esse telhado aqui, ó, opa, passar por baixo de tudo isso aqui, ó, né, chegadinha aqui no campo de futebol, que é isso aqui? Um abacatão, velho, olha, pena que está, dá vontade de pegar com a mão, né, ó, um dia um drone vai ter uma mão, cara, você vai pegando as coisas e vai guardando a sacolinha, cara, aqui tem um, tem mais outros aqui, ó, tem um galo aqui, ó, dá uma olhada, tá vendo uma cerca na minha direita ali? Ela está camuflada aí no escuro, ó, mas eu sei que ela está ali, ó, tem um tronco ali, ó, tem uma cerca ali, não tem frente, vou ficar esperto com isso, ó, vamos passar aqui nesse gol aqui, que está sem rede mesmo, aproveitar e dar uma passadinha nesse gol aqui, ó, é gol, na realidade é um, opa, subiu outro aviãozinho lá, hein, não sei se eu vou lá pentelhar, não, ah, espera aí, ó, está vendo isso aqui? Galinha da Angola, essa galinha da Angola, ela canta assim, ó, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, meu pai que falava isso, cara, dá risada, é mais ou menos assim um canto aí, parece que está falando que está fraca, está fraca, está fraca, show de bola, passando um gol de novo aqui, ó, vamos dar um olho aqui, vou dar uma chegarinha para ver quem é que está voando, vou baixinho aqui, porque de repente os caras não viram eu, então vem baixinho e não vai atrapalhar ninguém, não, mais que fazer o aviãozinho pousar em cima de mim aqui, ó, olha a velha arada aí, cara, ó, só o único novinho aí é eu sentadinho ali, vamos dar uma chegadinha mais aqui por trás, nós viemos de lá para cá, agora vamos daqui para lá, vamos passar por cima da caranga aqui, ó, está vendo que o caranga aqui, vou passar por cima, dar uma reladinha nela aqui, ó, ui, dar uma reladinha aqui, a caranga do mineiro, agora vamos passar no meio dessas árvores, que eu pego a beirinha dessa, dessa cara, uau, na beirinha do telhado ali, vou passar por baixo desse galho aqui, quer ver, ó, ó, fazer a curvinha e manter o galho em cima de mim aí, ó, está vendo, ó, ó que top, cara, está em cima de mim aqui, ó, tem que ficar velhaco com isso, ó, o galho seco aí na esquerda, é muito 10, vai dando uma explorada assim, vamos lá, na rua, peraí, vamos dar uma chegadinha na rua aqui, peraí, deixa eu pôr, ó, o drone pode pular seca à vontade, olha, ele pula seca para lá, ó, ó, que lindas essas flores aqui, hein, vamos dar uma chegadinha aqui na rua aqui, ó, pulinha seca, olha que facilidade, cara, o drone é incrível, cara, vai onde a gente quer, velho, não tem limitação para ele não, cara, na rua para você ter ideia, agora, voltar lá para dentro de novo, dar uma subidinha ali, ó, tem um cachorro ali, olha lá, ó, tem um cachorro ali, já viu, o cachorro saiu correndo, alguma chegadinha aqui, ah, peraí, vamos ver essa caixa d'água, será que a tampa é de metal ou a tampa é de plástico, vamos ver, chegadinha aqui, vamos ver, vamos ver, não, de fibra, ah, aí pode ir, de fibra você pode pousar, tem um lugarzinho que dá para pousar o Phantom, eu encosto aqui, chega pertinho, procura a referência, aquele risco ali, ó, vou usar esse risco de referência, vou linhar, pousei, não vou desligar o motor, vou manter o motor ligado aí, tá vendo, agora já vou decolar, tá vendo, vou dar uma partida, ó, se eu desligo o motor ali, apesar que isso der de fibra, né, não ia, não ia dar problema algum, mas você pousa numa caixa d'água ou numa laje que tem a ferro e desliga o motor, ele não dá partida de novo, então por isso você, o certo você não desligar o motor, entendeu, você vai manter ali, opa, pera, olô, o que é isso que aconteceu, eu fiquei sem vídeo, cara, sem nada, ó, caraca, deixa eu ver onde eu estou aqui, vou voltar para lá, ficou, deu uma coisa errada aqui, apagou tudo aqui, cara, vou voltar para cá, aqui ó, aqui também tem outro, aqui é outro exemplo, uma caixa d'água, tá vendo, e ela aqui tem até um tampão, deixa eu chegar perto aqui, ó, aí ó, tem um tampão de ferro ali, tá vendo, eu sei que eu me lembro aqui, vou pousar aqui, ó, cheguei, pousei, é fácil, né, tá vendo, não desligue o motor, mantém o acelerador um pouquinho para cima, para baixo do meio, na realidade, mas sem desligar o motor, tá vendo, aí você pode decolar sossegado, dá uma chegadinha aqui, ó, pode estar por trás da piscina, ah, outra coisa, a altura da água, quer ver, dá uma chegadinha, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega perto da água e não bate, não entra dentro da água, na realidade, você olha o horizonte, que eu vou descer, ó, eu não posso perder aquela margem que está do outro lado, tá vendo, lá que eu estou vendo o piso, então quer dizer, se eu estou vendo o piso, eu estou alto da água aqui, ou seja, não estou tão próximo da água ainda, porque eu estou enxergando o piso, tá vendo, se aquele piso sumisse com a borda, estaria entrando dentro da água, então é a referência que a gente usa, sempre procurar ver o horizonte, não é, aqui ó, estou alinhado com o horizonte lá, tá vendo, então aqui, ó, estou bem alto, se você observar lá, tá vendo, eu vou descer só para você ter noção, ó, o tanto que eu estava longe, para você ver do chão e a piscina ainda está para baixo, dá uma pousadinha também, vamos subir também aqui, ó, vamos pentelhar tudo aqui, ó, hum, será que dá para pousar aqui em cima? Será que dá? Deixa eu dar uma olhadinha direito e tal, deixa eu chegar aqui pertinho, cara, tem uma basezinha meio torta, mas dá, cara, deixa eu chegar aqui, ó, mais perto, ó, dá para pousar, deixa eu dar uma viradinha aqui, mas agora eu tenho que lembrar que o poste está aqui atrás, espera aí, passar por cima o poste, agora está aqui atrás, deixa eu virar rápido, putz, é o poste, vou encostar o skidzinho, cara, está tudo, é magnético, ele está doidão, deixa eu encostar o skidzinho aqui, ó, um lado só, ó, 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 encostei, está pedindo para perder o dronezinho, né, galera? Valeu, galerinha, obrigado por acompanhar aí, inscreve-se no canal, compartilhe, clique em gostei, mas clica mesmo em gostei, deixa aquele joinha, a gente precisa disso mesmo para sobreviver, um abraço, um beijo no coração de todos aí, tchau, tchau.